Quando eu tinha uns 12, 13 anos, comecei a usar aparelho dental. E me pareceu uma coincidência do destino muito lamentável que justa a idade que as crianças, os adolescentes começam a usar aparelho na boca seja a idade da luta pelo primeiro beijo, né? Uma luta que eu tava travando com muita dificuldade e tava perdendo já há um bom tempo, durante toda a minha vida, na verdade. E aí, sempre que eu chegava na escola, eu tirava o aparelho, que era móvel, eu botava dentro do estojo, dava uma babada geral ali nos lápis, nas canetas, enfim, dava uma umedecida ali dentro do estojo, mas eu o via como um mal necessário porque eu não ia deixar o sonho da arcada dentária perfeita atrapalhar a minha socialização. Tinha sempre uma intensa troca de bilhetinhos na sala, nessa época, ninguém tinha telefone, celular. Aí eu sempre tive muita curiosidade de saber o que tava escrito naqueles bilhetinhos, se era alguma coisa sobre mim, se era pra mim, se era algum escândalo ou uma fofoca, enfim, devia ser uma coisa importantíssima porque esses bilhetinhos iam e vinham com muita frequência. Infelizmente, nunca vinham pra mim. Mas um dia, voltando do recreio, tinha um bilhetinho pra mim dentro do meu estojo, um bilhetinho de amor pra mim, finalmente. E era de amor porque dava pra ver, mesmo dobrado, uns coraçõezinhos em caneta que tinha cheiro de chiclete. E aí eu fui desdobrando aquele bilhetinho, só que ele tava todo molhado da baba do meu aparelho, que tava guardado lá dentro, o recreio inteiro. E eu não consegui ler o que tava escrito. Foi uma coincidência muito triste, né? Que a estratégia de sedução, que era tirar o aparelho, arruinou o resultado da minha estratégia, que era receber um bilhetinho. E aí eu passei a observar por meses, muito mais atentamente, a troca de bilhetinhos na sala pra saber, tentar descobrir quem que tinha tentado me mandar aquela mensagem, o que seria que teria escrito. Mas elas eram muito profissionais na arte do bilhetinho, porque elas mandavam e logo depois de lido, o bilhete era destruído em 300 pedaços, com fúria, e jogado no lixo. Eu era desinteressado o suficiente do currículo escolar pra ficar observando aquilo o tempo todo. Eu vi que logo antes do recreio, uma das minhas colegas amassou o bilhete e jogou no lixo, sem rasgar. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou tirar aquele bilhetinho lá de dentro, sem ficar revirando o lixo, igual um alucinado, na frente das pessoas. O adolescente vive assim, né? 24 horas por dia com esse pânico, com essas espadas sobre a cabeça, assim, do mico que pode pagar a qualquer momento. Eu arranquei algumas folhas do livro, qualquer livro, que eu tinha lá, e fiz uma bolona de papel, e fiquei fingindo que eu tava arremessando no lixo pra me divertir. E aí o plano era, numa dessas vezes, que eu fosse pegar a bola de papel de volta minha, na lixeira, eu pegasse também o bilhetinho. Só que não era tão fácil assim, porque toda vez que eu ia lá pegar, era difícil. Eu até consegui ver onde tava o bilhete, e aí eu pegava a sua mina, eu não queria ficar mexendo muito. Só que aí teve uma hora que o recreio acabou, eu falei, ah, é agora. Peguei o bilhetinho junto, consegui junto com alguns detritos, óbvio, né, dentro do lixo. Peguei, meio que disfarçadamente, guardei rapidinho na minha calça. Não tive coragem, obviamente, de abrir ali, na sala, na frente de todo mundo, mas também não tive coragem de abrir, mesmo quando a aula acabou, no final do dia, e todo mundo foi embora. Ainda tava muito perto do ambiente escolar, eu tinha receio. No ponto de ônibus, não abri, porque tinha uma galera da escola. Dentro do ônibus quase vazio, também não tive coragem de abrir, porque tinha pessoas ali, tinha motorista, tocador, vai saber. Eu morava numa rua sem saída na última casa. Não tive coragem de entrar em casa com um bilhete, aí na frente de casa eu tirei o bilhetinho, olhei, não tirei ninguém em volta, realmente a rua totalmente vazia. Um bilhetinho dobrado em mil dobras, né? Aí eu fui desdobrando o cheiro de chiclete presente e abri e tava escrito... Oi! É isso. É isso.